As manifestações acontecem hoje em várias partes do Brasil em prol do ex-presidente Lula, preso em Curitiba. E claro que a data não poderia ser outra senão o 1º de maio, também conhecido como o Dia do Trabalhador. Que é uma homenagem a várias pessoas que foram às ruas de Chicago em 1886 lutar pela diminuição da jornada de trabalho. Desde então, essa data é conhecida pelas grandes manifestações sociais. E o Rio de Janeiro não poderia ficar de fora, a gente vai conferir na Praça XV o que está acontecendo. Tem um número ainda muito pequeno de manifestantes. No evento do Facebook era esperado cerca de mil pessoas, mais de 3 mil pessoas interessadas no evento. E não tem quase nada. A gente só consegue ver bem de longe algumas bandeirinhas e a gente vai lá ver quem são as pessoas. Mas olhem só. Não conseguem nem ver daqui, mas é um número ínfimo. A gente vai lá agora ver. O que está acontecendo. Ao chegar no local poucas pessoas estavam presentes. E o que chamava a atenção mesmo era a barraquinha de vendas com artigos e roupas relacionadas ao PT e ao Lula. É interessante que a gente está aqui já mais ou menos uma hora e já aumentou o número de pessoas. Várias bandeiras do partido, do Akut, fora Temer. Também estão vendendo blusas do Lula. É legal que daqui a pouco já já começa uma companhia de teatro que vai representar a ministra Carmen Lúcia. E a gente vai tentar falar com ele já já. Presente em atos sindicais desde os anos 90, o grupo Emergência Teatral, criado há mais de 20 anos, brinca com figuras célebres. Neste ano, as escolhidas foram Carmen Lúcia e Rosa Weber, presidente e ministra do Supremo Tribunal Federal e figuras marcantes no julgamento do presidente Lula. Quando a gente faz os heróis, quer dizer, a gente está fazendo vilão aqui, né? Então é muito engraçado porque a gente ridiculariza essa galera aí de boa. Então as pessoas aplaudem, as pessoas riem, fazem foto, coisa e tal. Quando a gente faz os mocinhas, a gente tem mais solidariedade. Aí eu falo mocinha, isso é uma questão de linguagem e de dramaturgia. Quando a gente faz os personagens, os heróis, os grandes heróis, né? Enfim, é muito interessante. Mas já apanhei quando eu fiz o Collor, já apanhei quando eu fiz o Fernando Henrique Cardoso. Apanhei mesmo, já levou a porrada. Logo depois da entrevista e com o passar do tempo, o público começou a aumentar no local. Já faz duas horas, já encheu. Então o público bem mora em relação ao que tinha. Obviamente não tem mil pessoas, mas já é um público interessante. E já está começando ali atrás a encenação da companhia de teatro. Eles estão botando um Lula gigante. E vai começar já já em instantes a companhia. Vamos acompanhar. Mestre! 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 Acorda do seu encrevoso tratamento de beleza, Mestre! Levanta! Durante a apresentação da emergência teatral, organizadores do evento começaram a aparecer. Consegui agora falar com o Marcelo, que é presidente da CUT em Rio de Janeiro. Eu vou fazer algumas perguntas para ele agora. O bloco de hoje, eu acho que já é uma vitória. Antes do bloco começar, antes de qualquer coisa, já é uma grande vitória. Nós conseguimos envolver muita gente que não é de sindicato nenhum, que não é de partido nenhum, que não é filiado em lugar nenhum, nessa pauta, nessa discussão. E no fim do dia, qual é a tua ideia? O que você vê como um saldo positivo? Você vai chegar no fim do dia, pô, eu acho que esse foi o saldo do dia, eu acho que no futuro vão lembrar desse dia por isso. Eu chego no começo do dia, no começo desse bloco já com um saldo muito positivo, porque é isso. Nós conseguimos fazer algo diferente no Rio de Janeiro. E é incrível como o movimento sindical, como a política partidária, está fazendo diferente o que é o Rio de Janeiro. Quem também falou por lá foi a secretária de comunicação da CUT-Rio e que lembrou como o dia está sendo chamado nas redes sociais. As categorias das pessoas, que são das categorias que são os trabalhadores, se mobilizando, estando aqui pelo seu dia, mas também pelo Lula livre, porque o Lula é a personificação do trabalhador. No ato em prol ao ex-presidente, outras figuras dos sindicatos falaram e com a proximidade ao final, já era possível fazer comparação com outras capitais. Para alguns, a decepção da sociedade com a política refletiu no baixo público no Rio de Janeiro. As pessoas estão muito desencantadas, as pessoas que frequentam os atos são militantes mesmo, que frequentam sempre mesmo, mas eu acho que a coisa está crescendo, tomando um vulto. É muito difícil também, porque a divulgação é uma divulgação que acaba acontecendo pelas redes sociais, é uma divulgação que não ganha as grandes mídias como outros tipos de atos, né? Após os sindicatos e a companhia teatral, o grupo de samba animou o local. Depois de quase quatro horas que eu saíno daqui, até que o público aumentou bastante, não chegou a mil pessoas, mas é um ato simbólico, afinal, toda a capital do país está fazendo algo para o Lula livre. A gente conseguiu até um dia cheio, conseguimos falar com o presidente da FUT do Rio de Janeiro, com a diretora de comunicação, e durante esse tempo também alguns sindicatos falaram. Agora já começou o São, até que eu me afastei um pouco, porque é difícil até o áudio captar, mas enfim. conseguimos demonstrar como foi o dia aqui no bloco, diretamente da Praça 15, o bloco da democracia.